Alô Votorantim, você que nos acompanha pelo canal 10, também NET Sorocaba, olha e você pelas redes sociais, agora é hora de líder, líder veículos aqui na 31 de março em Votorantim, o número é 110, uma loja ampla, bonita, um pátio recheado de ofertas para você fazer um bom negócio. Olha os carros que nós preparamos nesta semana, confira, para começar tem utilitário na sua tela, uma Montana 2006, bacana esse carro, com roda de liga leve, está muito bonita, então passa aqui na líder e faça um bom negócio, olha que preço legal, de 22.900 por apenas 21.900 reais. Bora lá gente, agora a segunda oferta, esse Bora lindo, automático, completão, bacana esse carro, em 2004, metálico, roda de liga leve, espaço, conforto, fantástica oferta aqui da líder para você de Votorantim, Sorocaba e toda a região, de 22.900 por 21.000 reais. Agora tem qualidade Hyundai, na sua tela, um i30, carro é sensacional, esportivo, um carro muito rápido, com vários opcionais, ele é 2010 e completão, bancos em couro, automático, teto solar, o carro é tudo de bom, para você que sempre sonhou, chegou sua vez na líder veículos, de 42.900 por 41.000 reais, esse i30, pode ser seu ainda esta semana, então vai ligando, o telefone está na sua tela, 32475281, e já tem na sua tela, um new Civic fantástico, um carro cinza, metálico, 2007, bancos em couro, também é completão, preço especial, uma dirigibilidade fantástica, um painel dos seus sonhos, então, realize aqui na líder, hein, de 36.900 por 34.900 reais. E olha aqui na frente da loja, tem carros maravilhosos, para fechar, olha essa oferta, esse new Fiesta Rete, carro maravilhoso, hein, com roda de liga leve, o carro é muito bacana, 2012, ele é completinho, é, tem preço especial também, para você, do compro e auto aqui na líder, sabe quanto? De 38.000 por 36.900, vou repetir para você, de 38.000 por 36.900, então, o bom negócio está aqui, nessa loja ampla, bonita em Votorantim, 31 de março, 110, acelera e vem para cá!